SEMENTEIRA AQUIROPITA Mensagem de Fé e Esperança 13 de Setembro Saudação Prinitária Hoje falamos do perdão. A beleza do perdão, setenta vezes sete, magnífico. Mas hoje Jesus nos faz refletir também a graça e a dificuldade de perdoarmos. Nós vivemos da graça de Deus, mas nós não queremos partilhar a graça de Deus. Deus nos perdoa e nós temos dificuldades de perdoar. Vamos rezar, 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 para que nós aprendamos sempre mais a perdoar. Perdoar infinitamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus, nosso Pai que nos criou, do Cristo que nos ensinou o perdão do alto da cruz, Pai, perdoai-lhes. Esteja sempre convosco. Vem, que seja Deus quem nos reuniu na morte e nesta. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse Empregado perverso, eu perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a Palavra Divina É bom imaginar essa cena. Uma cena impressionante. Alguém está devendo. Se ajoelha, chora, lamenta e o Senhor o perdoa. O empregador o perdoa assim, alegremente. Em seguida, aquele Senhor encontra alguém preso. Por que está preso? Porque eu não pude pagar a minha dívida. Como assim? E ele volta para aquele que tinha perdoado e disse Eu retiro o perdão que te dei. Volta para a prisão. Estranho? Não, não é estranho. O perdão não é, é essa beleza, é essa grandeza, mas não é essa banalidade. Bem que se diz, perdoar é humano. Errar é humano. Errar é humano. Mas quando a borracha termina antes do lápis, está na hora de desconfiar. O que significa? Que perdão exige conversão. Que se eu sou perdoado, eu preciso perdoar também. Perdão exige mudança de vida, de atitude, de coração. Aquele homem tinha sido perdoado pelo seu Senhor, que representa a Deus. E depois não sou perdoar aquele outro que devia muito menos. Eu te perdoei a grande dívida, disse Deus. E tu não perdoas o teu irmão, é preciso perdoar. Perdoai os nossos pecados, continua, como nós perdoamos os nossos devedores. Como nós também perdoamos. Se tu não perdoas teu irmão, como queres que Deus vá dar-te o teu perdão. Peçamos perdão e perdoemos. Assim se faz um cristão. Amém. Oração do Ângelus O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela o recebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a graça divina seja tua companhia e tua luz. Deus Pai, vivemos neste mundo agora, entre alegrias e aflições. Bendizei-nos, Senhor, cuidai de nossa vida, guardai-nos, Senhor, protegei nossos caminhos e o que o vosso rosto resplandeça sobre nós. Seja misericordioso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.